Um dos destaques do São João de Arco Verde é o polo da Vila Rio Branco, que fica aqui na Praça Winston Siqueira. E aqui você encontra muito artesanato. Artesanato feito por artesãos de Arco Verde. Eu vou te levar agora para conhecer um pouco do que a gente tem para vender aos turistas quando chegam para conhecer o São João de Arco Verde. Bora lá fazer um passeio? E a minha primeira parada vai ser na Casa Xodó das Meninas. A gente vai conhecer agora o que é que tem para vender aqui na Casa Xodó das Meninas, que também está com essa exposição maravilhosa de vendas no São João de Arco Verde. Estou aqui com a Cleide, ela que é um artesã aqui de Arco Verde. Oi Cleide, tudo bem? Tudo jóia. Me fala, aqui no Xodó das Meninas o que é que vocês vendem para quem chega na Vila Rio Branco? Nós temos as nossas bonecas, né? Típicas. São bonecas típicas, pode ver, né? Com todas. Já trabalhamos também com o crochê, as bolsas. E essas bonecas são feitas de pano? De pano. Toda trabalhada na mão. Toda trabalhada na mão. Uma boneca dessa, Cleide, ela demora em média quanto tempo para ficar pronta? Um dia mais ou menos. Um dia ela fica pronta? Fica. Quanto custa uma boneca dessa? 40 reais. As crianças, quando vêem? Adora, adora. Porque aí é uma coisa que elas podem pegar, brincar à vontade, não machuca, flexível. Enfim, as crianças adoram. Temos o crochê também. Olha, em São João de Arco Verde é bonito de se ver e bom de se comprar artesanato. Eu já estou em uma outra casa do artesão aqui de Arco Verde para mostrar para você que está nos assistindo, não só em Arco Verde, mas também em toda a região, o que a artesã Nilma está oferecendo nesse São João de Arco Verde. Bora conhecer? E eu já estou aqui dentro da casa da Nilma Sampaio, bem no polo principal do São João de Arco Verde, na Praça Uston Siqueira. Oi, Nilma, tudo bom? Tudo bem. O que é que você faz que destaca aqui na sua casa e que vende bastante? O ímã de geladeira, as velas artesanais que temos aqui, os chaveiros, chaveiros e... Ah, é uma grande quantidade de artesã da casa, né? Todos trabalhamos e cada um faz seu trabalho. Então você vai mostrar aqui para a gente os ímãs de geladeira, não é? Que são esses aqui. Quanto custa, Nilma, um ímã de geladeira desse? Esse aqui é o saquinho da Fortuna, ele custa R$ 7,00. Temos aqui de R$ 3,00, temos aqui de R$ 2,00. Temos a diversidade de preço, né? Temos o chapéuzinho do São João de R$ 4,00, temos aqui de R$ 3,00. É uma grande variedade de preço que a gente tem, sabe? E falando também do... não deixando de esquecer os nossos chaveiros, né? Os chaveiros, ele tem... tem o sapatinho, a sandália do samba de coco e demais bonecas e outras coisas que já até saíram. Temos o chapéuzinho, bonecas também, temos tic-tac, de adema para cabelos, temos a base, bandeiras que representam o Brasil, o nosso estado de Pernambuco e a cidade de Arco Verde. Temos as nossas canecas que também são bem apreciadas, temos velas artesanais, lindas velas que a gente faz e até mais novidades na casa. Mais uma casa do artesão que é destaque aqui no São João de Arco Verde, Baião e Cangaço. Olha que casa tão linda, não é? Que maravilha! E aqui vende muita coisa bonita para você que vai vir passar o São João em Arco Verde. Tem que comprar uma lembrancinha para levar como lembrança do São João de Arco Verde de 2022. Oi, Cleo! Pra sempre! Sejam bem-vindos! Obrigado por receber a nossa equipe. Cleo, você é um artesã de mão cheia. Eu sei que você faz muitas coisas, mas qual é o destaque aqui da sua casa e que está vendendo bastante? O nosso destaque hoje está sendo a carraspana e os licores. Tudo artesanal é você que produz? Tudo artesanal. Os licores são feitos por Dona Lúcia, artesã, e a carraspana por Dona Júlia. E esse processo de licor, o licor é uma coisa muito gostosa, não é? Muito conhecido. Você tem licores de quais sabores? Temos de cravo, temos de submarino, os outros tem de erva doce, tem bastante. Qual o valor do licor? A partir de 15 reais as garrafinhas pequenas. E a carraspana? De 15 reais e de litro a 55 reais. E na Casa de Noca, aqui no São João de Arco Verde, você mata esse frio que está fazendo aqui na nossa terrinha, não é? Sabe, com ponches, toucas, boinas. Não é graça? Exatamente. Convido a todos que venham ao São João de Arco Verde, não deixar de nos visitar aqui na Casa de Noca. Temos belos, belos trabalhos aqui. Todos eles são exclusividade. Não temos peças repetidas, temos trabalhos diferenciados, todos eles feitos à mão, ponto a ponto. E é um prazer receber todo turista que venha a Arco Verde brincar no nosso São João. Vamos lá. Por exemplo, essas boinas, elas estão custando quanto? Mostra pra gente. Bom, eu tenho as boinas assim que ela custa apenas 20 reais, aquece você, você pode utilizar ela de diversas formas, dá em torno de 5 modelos que você pode usar essa boina. E temos assim, a touca dupla, que hoje você usa essa cor. Aí amanhã você já muda o look, já é uma outra cor. Que material é esse? Esse aqui nós trabalhamos com a lã, são diversos tipos de lãs, né? Nós temos uma lã mais popular, como temos lãs mais caras, mais específicas, diferenciadas, como temos assim, cachecóis, Como temos cachecóis, bem diversificados também. Pelo valor de... Temos a partir de 25, 30, 35, até peças de 55 a 60 reais. Vai depender do material e o trabalho que é feito, né? Que maravilha! Então a gente vai matar esse frio com os acessórios da Casa de Noca, aqui no São João de Arco Verde. Passa aqui pra você conferir todas essas novidades que a gente acabou de mostrar. E esse grupo cultural, nós pendura mais no CAI, tá animando aqui o São João de Arco Verde na Praça Winston Siqueira. Como é que é o ritmo de vocês? É assim, ó! Dona Tereza queira me perdoar, mas a senhora não precisa chorar, o meu adicino era meu amigo e os meus amigos vêm aqui pra lhe ajudar. Mas a senhora é uma coroa muito boa e ainda pode se casar. Mané, como tem coragem, você vai abaixo uma hora dessa, mané, lá depois pra errar a gente conversa.